Comprei um patinho Comprei dois patinhos Comprei três patinhos, quatro patinhos, cinco patinhos, seis patinhos, sete patinhos Comprei os patinhos Comprei minha coleção de patinhos Fugiu um patinho Fugiu dois patinhos Fugiu três patinhos, quatro patinhos, cinco patinhos, seis patinhos, sete patinhos Fugiu os patinhos Fugiu um patinho Fugiu minha coleção de patinhos Fugiu um patinho Fugiu um patinho Fugiu dois patinhos Fugiu três patinhos, quatro patinhos, cinco patinhos, seis patinhos, sete patinhos Fugiu dois patinhos Fugiu um patinhos O que foi, Zé? O que foi? Morreu um patinho, pai Morreu um patinho Morreu dois patinhos Morreu três patinhos Quatro patinhos, cinco patinhos, seis patinhos Sete patinhos Morreu um patinho Morreu um patinho Que tristeza, meu Deus Morreu Minha coração E morreu um patinho Zé, lembrei de uma coisa, Zé! O que aconteceu, pai? Jesus Cristo renasceu, não renasceu? Renasceu Que trilhar os patinhos fica fácil Só que não é preciso da flor de todos vocês na parma correntazinha Vou ficar até de joelho Ressuscitou Ressuscitou um patinho Ressuscitou 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 Minha coleção Minha coleção Minha coleção de patinhos Ressuscitou 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 Ressuscitou